Na aula de hoje vamos falar sobre probabilidade, tá? Também uma coisa que acontece no nosso cotidiano, entendeu? Todo dia nós assistimos em jornais e questões sobre probabilidade. Por exemplo, quando eu jogo na loteria, qual a minha probabilidade de eu acertar aqueles números? Qual a probabilidade de cair um raio em cima de uma casa? Entendeu? Então essa parte de probabilidade são eventos, são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, é uma aula que vai ser muito útil para vocês, tudo bem? Então eu gostaria que vocês prestassem bem atenção que não é difícil, Mas tem que entender o problema que é proposto, tudo bem? Então, probabilidade. São eventos que ocorrem no nosso cotidiano com possibilidade de acontecerem, sendo por sorte, riscos ou incertezas. Vamos falar sobre experimentos aleatórios, tá? Um exemplo aí, uma pessoa acertar os números de um sorteio de loteria. Então, isso é um experimento aleatório, ou seja, não é provável, talvez aconteça, talvez ela acerte, tá? Então, jogar um dado e obter o número 5. Vocês sabem que o dado, eu tenho os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esses números, cada um está de um lado do dado. Então, no caso, se eu jogar esse dado para cima, ele pode dar um desses números. Então, no caso desse problema aí, qual a probabilidade de eu obter o número 5? Jogar uma moeda e dar coroa. Então, uma moeda, vocês sabem que ele tem dois lados, a cara e a coroa. Então, se eu jogar para cima, qual a probabilidade de dar cara? Ou a probabilidade de dar coroa? Então, vamos começar aí com o nosso primeiro problema. Cálculo de probabilidade. Eventos pretendidos, é aquilo que eu quero que aconteça. Embaixo, eu vou ter o total de eventos, que são as possibilidades daquilo acontecer. Vamos para um exemplo prático aí nosso. Jogado uma moeda para cima, qual a probabilidade de se obter uma cara? Jogado uma moeda para cima, qual a probabilidade de se obter uma cara? Então, o que eu pretendo? Qual o evento que eu pretendo? Que ele dê cara. Por isso que meu N é igual a cara. Porque é aquilo que eu pretendo. E qual o total de eventos? Que é o meu U, que é chamado de universo. O que que, no caso da moeda, pode acontecer? Então, pode dar cara ou pode dar coroa. Então, o que que eu pretendo? Que dê cara. O que que pode acontecer? Dar cara ou coroa. Então, probabilidade. Só pode dar uma cara. Por isso que tem uma em cima da fração. Na parte de baixo, pode acontecer duas coisas. Dar cara ou coroa. Por isso que na parte de baixo tem um 2. Então, dividindo 1 por 2, eu vou obter 0,5. 0,5 vezes 100 é igual a 50%. Então, no caso de probabilidade, toda vez nós vamos multiplicar por 100. Então, voltando a essa questão aí. O que que eu pretendo nesse problema? Que dê cara. Então, só tem uma possibilidade de dar cara. Meu universo, mas o que que pode acontecer? Pode dar cara ou coroa. No caso, o meu universo, eu tenho duas coisas que podem acontecer. Então, dividindo 1, que é o evento que eu quero que aconteça. E 2, é o que pode acontecer. Os eventos que podem acontecer. Então, 1 dividido por 2, que é igual a 0,5. Vezes 100 é igual a 50%. Próximo problema aí. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de obtermos o número 2? No lançamento de um dado, qual a probabilidade de obtermos o número 2? Então, como eu estou vendo, no lançamento de um dado, eu quero que obtenha o número 2. Eu só tenho um evento, no caso, que pode obter o número 2. Por quê? No jogo de dados, eu só tenho apenas um 2. Então, o evento que eu quero que aconteça, é que seja esse número 2. Então, no caso do meu conjunto universo, eu posso obter o 1, o 2, o 3, o 4, o sim e o 6. Lembrando, qual é o evento que eu quero que aconteça, que dê o número 2. Então, existe só uma possibilidade de que isso aconteça, que é o número 2. Porque no jogo de dados, eu tenho apenas o número 2, mas o universo, quais são as possibilidades que podem ocorrer? Pode dar o número 1, o número 2, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Eu tenho 6 possibilidades que isso ocorra. Então, vamos resolver o meu problema. Então, eu tenho apenas uma possibilidade, por isso eu coloquei o 1 em cima. E eu tenho 6 condições que isso aconteça. Que é o 6, por isso que ele está na parte de baixo da fração. Então, dividindo 1 por 6, eu vou obter 0,16666. Então, por que eu utilizei só o 0,16? Porque como é 100% de alguma coisa, ou seja, eu vou utilizar sempre o 100, então eu vou ter duas casas decimais, tá? Por isso que eu utilizei só o 0,16. Os outros, quantidade de 6, eu ignorei. Então, eu vou obter apenas duas casas decimais depois da vírgula. Então, 0,16. Então, 0,16 vezes 100, que é igual a 16%. Então, sempre eu vou multiplicar por 100 nesse tipo de problema. Então, próximo problema. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de se obter o número par? Então, agora, aquele mesmo dado, eu joguei e quero obter o número par. Então, qual o evento que isso pode acontecer? Bom, eu sei que o número 2 é o número par, o número 4 é o número par, e o número 6 é o número par. Então, eu tenho 3 condições que isso ocorra no jogo de dados. E o meu universo continua sendo o mesmo. Ele pode dar 1, pode dar 2, pode dar 3, pode dar 4, pode dar 5, pode dar 6. Então, no meu universo, eu tenho 6 possibilidades. O evento que eu quero que ocorra são apenas 3. Os 3 números pares que tem no jogo de dados. O meu evento continua sendo o mesmo. Tem 6 possibilidades que isso ocorra. Então, o meu problema seria 3, porque eu tenho 3 números pares, que é o 2, o 4 e o 6. E embaixo é o total de possibilidades, que é o 6. Então, 3 dividido para 6 é igual a 0,5. De novo, 0,5 vezes 100, eu vou obter 50%. Então, são cálculos básicos, cálculos fáceis. É só questão de entender o problema. O que é evento e o que é universo. Então, nós não vamos tratar de número, vamos tratar de possibilidade. O que pode ocorrer e o que pode acontecer. Próximo problema. Qual a probabilidade de escolher um dia que caia no final de semana quando for escolher um dia qualquer da semana? Qual a probabilidade de escolher um dia que caia no final de semana quando for escolher um dia qualquer da semana? Entenderam o problema? Então, o que eu penso primeiramente? Que eu quero que seja um final de semana. Eu só tenho 2 dias no final de semana. Que é o sábado e o domingo. Então, meu evento que eu quero que aconteça é sábado ou domingo. E o meu universo? São os dias de semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, nesse caso aí, eu vou ter 7 possibilidades. Ou seja, são os 7 dias de semana. Mas qual é o evento que eu quero que ocorra? Apenas 2. Sábado e domingo. Deu para entender o problema? Eu vou ler mais uma vez. Qual a probabilidade de escolher um dia que caia no final de semana quando for escolher um dia qualquer da semana? Eu penso. Bom, meu final de semana só existe 2 possibilidades. Sendo o sábado ou domingo. E meu universo? Quais são os dias da semana? Incluindo sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. São 7. Então, meu cálculo vai ser o seguinte. 2, que são os eventos. E na parte de baixo, todas as possibilidades que podem ocorrer no caso 7. Então, dividindo 2 por 7, eu vou obter 0,285. Excluindo o 5, ou seja, tirando o 5, eu vou obter 0,28. Só é duas casas decimais depois da vírgula. O resultado multiplicado por 100, eu vou obter 28%. Então, existe 28% de possibilidade que esse dia seja um final de semana. Em uma sala de 20 alunos com 5 meninos e 15 meninas, qual é a possibilidade de um sorteio o escolhido for menina? Em uma sala de 20 alunos, ou seja, o total do aluno, 20, com 5 meninos e 15 meninas, qual a probabilidade de um sorteio o escolhido for uma menina? Então, meu evento pode ser qualquer uma das 15 meninas, e meu universo é a quantidade de meninas mais a quantidade de meninos, que no caso é 20. Eu tenho 20 alunos em uma classe. Então, meu cálculo passa a ser meu evento, que são as 15 meninas, dividido pelo total de alunos, que são 20. Então, 15 dividido por 20 dá 0,75. Vezes 100 é igual a 75%. Então, eu tenho 75% de probabilidade que essa sorteada seja uma menina. Então, é um cálculo bem fácil de se fazer. Basta entender a questão. Leiam quantas vezes for preciso o problema. O importante é vocês saberem o que é evento e o que é universo. Evento é aquilo que eu quero que aconteça. Universo, que é aquilo independente da minha vontade, vai acontecer. Então, é só dividir pelo evento que eu quero que aconteça, pelo total de coisas que, independente da minha vontade, vai acontecer. E aí E aí E aí E aí Obrigado.